Fala galera do Baraka Games, beleza? Aqui quem fala é o Drote E hoje eu tô com um vídeo aqui um pouco diferente pra vocês Mostrando um brinquedinho que chegou Uma coisa que já tava prestes a chegar Não sei se o Baraka tinha comentado Chegou aqui pra nós, pra melhorar a qualidade Tá vendo ó, esse é o modem que a gente usa Porque a gente aqui tem uma... E aqui tá a caixa, olha o tamanzinho dessa caixa Olha o tamanho Vou pegar ali um... Do estilete Vou pegar um estiletezinho Olha o tamanzinho da criança Olha o tamanho da caixa, mano Pra vocês terem noção, ó Dois paus, só a caixa Vamos abrir aqui Caralho E aí está A criança É o Netgear Dual Band, Wi-Fi e tal e blá E tudo mais Galera, isso aqui O que mais tem na caixa? Nada Só, olha É cheio pra não estragar Ó, ó É gostoso Galera, isso aqui vai melhorar bastante a live pra vocês Porque a gente usa Aqui fica o carregador do Baraka O celular dele fica carregando aqui Porque é o carregador rápido, né? A entrada nova do S8 E ele fica carregando e manda pelo Wi-Fi Nesse modem aqui Por que que o nosso modem é assim? É um simplesinho, tá vendo? Porque a tecnologia que a gente usa, galera É 4G É uma tecnologia 4G ilimitada Porque aqui não passa a fibra ótica, né? Eles estavam até passando Porque eu moro mesmo em frente à praia Uns 800 metros da praia E aqui a qualidade Do... Teria a DSL Mas teria só 24 megas E a DSL a gente não suporta, né? Então a gente tem esse modem aqui Que ele é um... Que é junto com a televisão Ele tem um satélite Mas isso aqui é como a rede do celular mesmo Ele tem um chip E fica o 4G Ele não cai o sinal, né? Porque aqui é um sinal bom Eu moro num morro, né? Num montanha Que é cheia de montanha Perto da praia Então... Não é favela, né, galera? Então... É uma tecnologia 4G ilimitada Que tem aqui No Brasil eu nunca vi se tem, né? Então a gente tem 40 de download Por 40 de upload Sempre 40 de download Por 40 de upload E aqui nunca cai o 4G Sempre 4G Porque ela baixa Se você tiver num local ruim Aí ela baixa pra 3G Mas não aqui Aqui quando tá essas luzes Tudo normal assim Essa É porque ela é 4G fixa Até aqui no modem Mostra Deixa eu ver Aqui na tela aqui, ó Pra vocês verem Aqui, ó Mostra, tá vendo? 4G Sinal no máximo ligado Se tivesse 3G Aqui muda Mostra o sinalzinho E tudo mais Igual aqui Mostra o sinal, tá vendo? Tá no máximo Olha lá Diminuiu 1, tá vendo? Mas é porque eu mexer ali Mas varia, normal Pra ele mudar pra 3G Ele teria que cair tudo Voltaria pra 3G cheio E aí mostraria Entendeu? Mas vamos lá Abrir a criança Aqui tá galera A caixa dele Vê o CDzinho Vê o cabo A fonte Olha o tamanzinho dele Mais de um palmo Ele é modem Ele tem aqui 3 antenas Dual Band 5 GHz em um E 2.4 GHz na outra E ele tem um processador De 1.0 GHz Processador E uma memória Eu não sei muito bem Eu não vi pra que que serve Eu sei que Ele é molde e roteador Só que como a gente tem aquele lá E ele é chip Ele é chip Não tem compor chip aqui Que é essa tecnologia que eu falei E aí nós vamos usar Esse aqui somente de roteador Só pra pegar A internet Melhorar aí o sinal da internet E o Alive Vai passar por aqui Vai sair do seu lado Baraca do Wi-Fi Vai passar por aqui E daqui vai jogar pro computador Ele tem entrada USB E rede aqui atrás E também as outras redes Mas nós vamos usar somente Pra esse PC aqui Porque essa internet É somente desse PC Deixa eu abrir aqui Ah galera E outra coisa Que eu não falei Vocês devem estar perguntando Quanto custou Essa criança aqui Esse menino aqui Custou Saiu pra mim com frete Tudo Frete é coisa de 5 euros Saiu com 150 euros 150 e pouco 150 euros No Brasil Eu pesquisei o valor dele Vocês vão Quanto você acha Pausa o vídeo aí Pausa o vídeo Agora Stop E comenta aí embaixo Quanto vocês acham Que custa essa criança No Brasil É mais Eu vou dar uma dica É mais do que 500 E menos do que 5 mil Reais Mais do que 500 reais E menos 5 mil Pronto Você que já comentou Agora Galera Essa criança aqui no Brasil Eu tava pesquisando Custa 3 mil reais Isso mesmo 3 mil reais Velho Eu acho muito Eu acho muito caro Mano 3 mil reais Nisso Apesar de ser muito bom Mas 3 mil reais É demais Tá montado Olha aí galera Ele montado assim Vou ligar ele E vou pôr ele ali Ali Olha ali Em cima Tirar isso Tá bagunça Aqui a galera já viu A impressora 3D Pegar os Pegar os cabos aqui CD Aqui tá o cabo Vamos ligar ele aonde Vamos ligar ele aqui Olha o jeito Tá isso aqui atrás Vamos ligar ele aqui Pronto galera Pronto galera Instalei Tá aqui Tô configurando ele Tá aqui as luzes Tá aqui ó 2 GHz 2.4 GHz 5 GHz Vou usar os dois Perda a interferência Vi que tem mais outra porta aqui ó 3.0 E outra aqui atrás E tá aí Tá instalado o bichão Tamo configurando aqui Mais tarde vai ter live Vamos ver aí A gente agora vai transmitir em 1080 Porque é o seguinte A gente transmitia pra vocês 540p Mas do celular Com o computador E com qualidade boa Do celular Com o computador Pelo Wi-Fi E vocês assistiram até em 1080p 60fps Agora nós vamos transmitir 1080p Para o computador E do computador direto pra você Vai ter a pequena perda Que é do YouTube Que ele perde um pouco da qualidade Qualquer vídeo Que você envia ou live Mesmo estando em 4K Em 1080p Perde um pouco da qualidade Mas agora a qualidade Vai ficar bem superior A gente vai testar E vocês vão ver em live Então se não é inscrito Já se inscreve Deixa o like aí Vamos ter live hoje E vídeos Fica ligado É nóis Falou Até o próximo Vídeo